povos que nunca tinham se encontrado, que às vezes não tem nada a ver, mas se uniram em prol de uma causa que tem a ver com todos eles, né? Isso me ensinou muito e foi uma das coisas que a gente conversou bastante, que é essa questão de se unir, né? Enquanto ser humano, eles ali enquanto indígenas, eles sabem que apesar de todas as diferenças que eles têm, dos comportamentos, dos rituais, de tudo, por causa de uma causa maior, eles se uniram ali, eles estavam todos juntos, acampados ali, enfrentaram sei lá quantas dificuldades e a gente percebia, embora a gente tenha dado apoio, eles tenham recebido muito apoio, é algo precário, né? Eles saíram, teve gente ali que viajou mais de 24 horas para estar ali e quando a gente questionava, né? Por quê? Por que vocês acham que vale a pena? Por que estar aqui importa tanto? E aí sempre respondiam para a gente, porque a gente tem que mostrar que se esse marco temporal, ele for aprovado, vai acabar com a nossa vida e não só com a vida deles, né? Não só com os indígenas, mas com a nossa também. A Marise Guarani, que conversou com a gente, ela falou assim, se vocês, para o STF, né? Se aceitarem esse marco temporal, se aprovarem esse marco temporal, vocês estão assinando a sentença de morte de vocês também. E a gente sabe, né? A gente não cuida da terra, a gente não cuida da floresta, a gente não cuida dos nossos recursos, da nossa casa comum, né? Mas os indígenas fazem isso há milhares de anos e eles resistem há 521 anos e eles vão continuar resistindo. E que bom que agora os evangélicos estão acordando para isso e estão apoiando também, tantos outros grupos estão apoiando, porque é solitária essa luta, né? Então, que bom que a gente pode apoiar de alguma forma e que cada vez mais a gente aumente esse grupo para apoiar até chegar o momento, assim, que não precise mais lutar pelo básico, né? Porque aquilo ali é o básico, eles não estão pedindo mais terra, eles não estão pedindo mais coisa, eles só querem o que eles já têm, só não querem perder aquilo que eles já têm. Obrigado.